O movimento do Terço dos Homens já existe há alguns anos no Brasil. A igreja quis criar esse movimento para trazer os homens mais perto da igreja, da vida da igreja. É claro que em outras pastorais, outros movimentos, já existe e tem espaço para todos os homens. Contudo, talvez no Terço dos Homens, eles se sintam mais à vontade para poder rezar, partilhar a vida, estar entre homens. Qual o primeiro objetivo do Terço dos Homens? É levar o homem à oração. O que é a oração? É aproximar Deus do coração do homem e o homem do coração de Deus. Então, o principal objetivo do Terço é esse. Uma oração simples que contempla os mistérios da vida de Cristo, desde lá do seu nascimento até a sua ascensão. A gente vai entrando dentro desse mistério e aprofundando cada vez mais a nossa vivência de fé. A experiência é muito gratificante, né? Eu também aprendi um pouco a rezar com o Terço, já tinha perdido esse hábito de rezar o Terço. E é muito interessante porque também trouxe para mim um equilíbrio junto com toda a parte da família. Procurei trabalhar a partir também do que o pessoal da minha família reze um terço em casa. Então, para que se torne um hábito diário. A gente, evidentemente, que sai bem mais leve, né? No momento que a gente chegou, né? Porque trabalhamos o dia todo, né? E quando chegamos aqui, nos encontramos, nos reunimos, temos uns minutinhos para trocar algumas informações, conversarmos um pouquinho. E depois, com o momento de oração e após o momento da oração, realmente a gente sai um pouco mais, mais leve, mais confortável. É uma experiência única, né? Uma coisa muito bacana, onde reunimos aqui por volta de 30 homens, né? Que vêm todas as terças-feiras para fazer oração. E eu, em particular, fazer a minha devoção mariana do Terço. Em que eu procuro ficar mais próximo de Nossa Senhora, me jogar no colo de Nossa Senhora e pedir a sua ajuda, a sua intercessão junto a Deus, para que a gente consiga suportar os momentos difíceis da vida. A ideia desse encontro é juntar cada vez mais homens e procurar com isso melhorar, né? Um pouco a nossa vida. E quem sabe a gente melhorar um pouco a própria vida do povo brasileiro. Nós queremos convidar a vocês, homens, a participarem do Terço, aqui na nossa Capela, Capela São José, todas as terças-feiras, às 20 horas. Vem rezar conosco e fazer parte desse momento de devoção mariana, que nos aproxima mais do coração de Deus. Vem rezar conosco e fazer parte desse momento de devoção mariana, que nos aproxima mais do coração de Deus.